Olá turminha do terceiro ano, estamos aqui para mais um dia de aula, hoje é quinta-feira e nós vamos estudar, a matéria de hoje vai ser cidadania moral e ética, e nós vamos falar minha casa, um meio ambiente, nós já estudamos sobre o meio ambiente, não é isso? E se a gente não cuidar do meio ambiente, como é que ele vai ficar? Então nós já sabemos que o homem faz parte do meio ambiente, não é isso? Às vezes o homem é desobediente, por quê? Ele faz desmatamento, corta as árvores desnecessárias, sujam os rios, polui o ar, entre outras coisas. Então o Tenara trouxe aqui hoje o globo terrestre, por que Tenara trouxe o globo terrestre? Porque o globo terrestre, gente, é onde nós moramos, não é isso? Nós moramos em um país chamado Brasil, o estado Paraíba e a cidade Guarabira, que fica localizada aqui, no nosso globo terrestre, tá certo? Então se a gente não cuidar do nosso meio ambiente como um todo, o nosso ambiente vai ficar como? Sujo, né? Vai acontecer várias coisas ruins. Então, e dependendo do meio ambiente, nós precisamos dele para viver e também precisamos de alguns recursos, como animais, os animais, os animais são muito importantes, não é isso? As plantas e também algo mais importante ainda do que tudo isso, o nosso oxigênio. Sem oxigênio, nós não vamos conseguir o quê? Respirar, né? Se a gente respirar um ar poluído, nós vamos ficar doentes, porque vai entrar em nossos pulmões e vai ficar doente. E o que é que a Tenara trouxe aqui também? Uma casa, por quê? Porque da mesma forma é a nossa casa, também ela faz parte do meio ambiente, né? Pois moramos em um país, um estado, um município, então nossa casa fica em algum lugar. Então, por isso mesmo que a nossa casa também deve ser um lugar limpo, nós também devemos cuidar da nossa casa. Imagina a gente chegar numa casa toda bagunçada, não saber onde estar nada. Não podemos. Então, quando a gente tem a nossa casa, a gente tem que organizar, tudo ser organizado para que chega uma visita ou uma pessoa e vai dizer Ai, a casa de Tia Nayara está toda bagunçada, ninguém não quer. Todo mundo quer a casa o quê? Limpa, organizada, com tudo no seu lugar, tá certo? Então, por isso que nós falamos já a casa e do meio ambiente. Olha só, gente, a Naira trouxe aqui uma frase, tá certo? Que diz assim, muito interessante, que também ela vai ter no livro de vocês, na página 30. Que diz assim, morar bem é um direito de todos. Olha só, morar bem é um direito de todos. Então, estamos falando de quem? Nós estamos falando da nossa moradia, da nossa casa, que morar bem é um direito de todos. Todo mundo precisa ter uma casa para morar. Tem gente que tem casas menores e tem gente que mora em casas maiores, com mais cômodos, tá certo? Mas todo mundo precisa de uma casa para morar. Tem um textinho bem interessante no livro de vocês, na página 30. Na página 30, vocês vão encontrar aqui, perto do Globo, um textinho bem interessante que fala assim, Eu só tenho este mundo para morar e para crescer. Se eu não cuido deste mundo, onde é que eu vou viver? Então, estamos falando de quem? Do nosso planeta, né? Isso, se a gente não cuidar dele, ele vai ficar como? Nós vamos perder ele, né? Vai só se degradando, vai só se diminuindo. Então, assim, a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente para que ele não fique triste também, não fique ruim, não vá se degradando, não vá se destruindo, né gente? Então, sempre isso, prestar atenção, não jogar papel no chão, sempre não ter uma lixeira, guarda no bolso ou na bolsa, chega em casa, joga no lixeiro, tá certo? Não polui os rios, os mares, principalmente a poluição, né? Do ar, com as fábricas, os automóveis e essas outras coisas, tá certo? Então, vocês vão em casa, vocês vão ler bem direitinho, essa página 30 que a Tenaera falou, tá certo? E o que a Tenaera é o quê? Vocês vão desenhar, tá certo? Como podemos cuidar do nosso meio ambiente. Pega uma folha e desenha lá, faz tipo um cartazinho. Preserve o meio ambiente. Vocês que vão criar, vocês vão criar isso para a Tenaera, tá certo? Vai tirar a foto, fazer o registro e me enviar. As melhores, tá certo? A Tenaera vai postar no Instagram da escola e a Tenaera também vai mostrar, tá certo? Então, gente, caprichem! A Tenaera quer ver os melhores, tá bom? Atividade de hoje, livro de cidadania moral e ética, Páginas 31 e 32. Leia o poema a seguir. Casa da gente. Você vai ler todo o poema, é muito interessante esse poema. Aí embaixo vem dizendo assim. De acordo com o texto, alguns animais constroem as suas casas. Que animais são esses? Responda essa pergunta desenhando-os no quadro abaixo. Número 2. Que tal desenhar a sua casa para que todos os seus colegas possam saber como ela é? Como não tem os colegas, você pode mostrar o papai, a mamãe ou alguém que esteja em sua casa. Páginas 32. Número 3. Quem sou eu? Observe e escreva o nome de cada casa de acordo com a descrição delas. Aí tem. Casa construída em áreas alagadas. Casa leve, feita de pano e facilmente desmontável. Casa pequena, feita com água congelada. Aí no número 4. Aí embaixo desse cantinho rosa vem algumas curiosidades. No número 4. Por que existem pessoas que moram em casebres, né? Que são casas pequenas. Número 5. O que é preciso fazer para que essa situação se modifique, né? Número 6. A declaração dos direitos da criança é um documento onde estão escritos os direitos que todas as crianças têm. Faça desenhos para ilustrar um desses direitos. Aí vem dizendo o direito assim. Todas as crianças devem ser protegidas. Ela tem direito à moradia digna. Aí você vai desenhar de acordo com esse direito. 7. Você acha que esse direito está sendo respeitado no Brasil? Escreva a sua opinião. 8. Como cidadão ou cidadã, o que você faria para reverter essa situação? Você também vai colocar a sua opinião. 8. 9. 10. 10. Obrigado.